Humildade. Sócrates foi conhecido, e o é, por dizer um dia uma frase que parece tola, e ela é plena de sabedoria, quando Sócrates dizia, só sei que nada sei. Quando Sócrates dizia, só sei que nada sei, ele não estava querendo dizer que ele nada sabia de verdade. Isso seria estranho em alguém que era considerado o mais sábio dos atenienses no século V a.C. Quando Sócrates dizia, só sei que nada sei, ele não estava fingindo humildade. Ele estava querendo dizer, só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que a outra pessoa não saiba, só sei que nada sei que um dia eu não possa vir a saber. Sócrates estava expressando o princípio da superação, da inovação e da transformação, que é a humildade intelectual, isto é, a capacidade de saber que não sabe todas as coisas. Há três caminhos para o fracasso. Três caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo, há três caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe. Não praticar o que se ensina. E não perguntar o que se ignora. Vamos inverter nesse teu minuto final. Há três caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. Terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Essas são três trilhas virtuosas para o sucesso. Exigem coragem para que a sorte possa ser aproveitada. São essas três que marcam nossa possibilidade de não envelhecermos a cabeça, a prática, a percepção. Ou seja, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Só sei que nada sei. Não significa que eu nada saiba. Só significa que eu nada sei por inteiro e por completo. E só quem sabe, que ainda não está pronto, é capaz de ter uma insatisfação positiva e melhorar aquilo que é e deseja. E só quem sabe, que ainda não está pronto, é capaz de ter uma insatisfação positiva e melhorar aquilo que é e deseja.